Agora, espero que seja o último de hoje, porque tá louco, meu, tá louco. Como é que pode, meu coração? Bom, eu acho que agora é o último de hoje, meu. É sobre o terror, a dificuldade de armar emprego. E tudo que você aguenta por causa dessa maldita, dessa falta de emprego. O que você tem que ouvir das pessoas? O que vocês atribuem a dificuldade de armar emprego hoje em dia? Eu acho que, não sei, em alguns lugares tá mais fácil, mas ainda alguns que estão muito difíceis. Porque eu acho que as pessoas só tão procurando, acho que às vezes as empresas querem, assim, alguém perfeito, que tenha muita experiência, ou que tenha experiência específica naquela área. Às vezes a pessoa tem experiência, mas não tem pra aquela, pra área daquela empresa, determinada empresa, né? Sei lá, às vezes é um tipo de venda que ela tem experiência, mas não um tipo de venda com que trabalha aquela empresa. Então já começa a dificultar por aí. Eu também atribuo dificuldade porque geralmente é muita gente pra pouca vaga. Geralmente tem 50 pessoas disputando uma vaga. E também, nos sites eles anunciam a vaga meio que eles omitem algumas informações. Então, por exemplo, salário, número de vagas, são coisas que eles não... E o horário de trabalho, porque às vezes está uma coisa lá no site, e você chega lá e é outra, já aconteceu muito. Eu sei que as pessoas queriam trocar de vaga porque não era exatamente o que eles falavam. Aí também fala que é um horário e depois é outro. Isso às vezes você só descobriu na hora da entrevista ou quando você vai pra lá. Mas tem trabalhos realmente que mudam a escala, enfim. Tipo, toda a marca tinha um deles, né? Hum, o que mais? Outra coisa que eu não gosto muito é que eles pedem currículo. Ai, tipo, o quadro tá fechado, mas tu pode mandar currículo. Tu não passou, mas tu pode deixar o currículo que a gente te indica pra outra área. Notch. Isso não acontece. Guardar currículo também, notch. Duas vezes não guarda currículo. Tanto que eles pedem pra você outra vez. Quando você volta, você fala, ah, manda de novo, traz de novo. Tem que preencher outra ficha. Uma agência que eu conheço aí. Que às vezes eu vou pra tentar disputar alguma vaga. Hum, o que mais? E tá difícil pra várias pessoas. Mesmo com a experiência, fica difícil você arrumar emprego. Quantas vezes eu já gastei dinheiro indo procurar emprego, indo passando condução, tudo, pra voltar pra casa e não conseguir emprego. mesmo, né? É muito complicado. A pior coisa de você não conseguir emprego é você ficar aturando as pessoas e falando, Ê, vidão, né? Ê, vida boa, ê, folgada, ê, tá acomodada, tá sustentada. Mano, dá vontade de mandar a pessoa tomar no meio, no centro do cu dela. Isso mesmo, do cu dela. Porque é acomodado a sua avó. Ela é acomodada, a senhora, sua avó. Você não sabe o que eu tô passando, o que eu passo pra uma empresa. Você não convive comigo. Só quem convive comigo sabe. O que eu faço pra conseguir arrumar a empresa. Então, cala tua boquinha. Não fica falando coisa que você não sabe. Falando que tô acomodada ou coisa assim. Que eu odeio quando as pessoas falam coisa sem conhecimento de causa. A pessoa só fode mais ainda com a situação. Eu acho que o emprego tá difícil pra algumas pessoas. Mas, é mais fácil com a indicação. Até, que a minha melhor amiga ano passado, ela me falou de uma pessoa que era paciente lá do outro com que ela trabalha. Ela falou que a pessoa tava precisando. Eu fui lá. Eu não cheguei. Eu só mandei currículo por e-mail. Porque eu nem gosto muito de fazer isso. A pessoa me ligou pra falar, pra marcar pelo menos uma entrevista. Não, ela não ligou. Não ligou pra marcar a entrevista. Porque, no caso, seria pra substituir uma pessoa que provavelmente deve ter voltado pra lá. Então, eu acho que a culpa ou problema não é tanto com os candidatos, e sim com a maneira como eles tratam os candidatos. Às vezes, é uma falta de respeito com a pessoa. Falam que vai te retornar, mesmo que seja pra falar que você não passou. Eles não fazem isso. Eu fiz uma pesquisa numa comunidade que as pessoas buscam vagas e eu diagnosticoia isso. Coisas que irritam a pessoa na hora da entrevista. Que é a maneira como alguns recrutadores, alguns entrevistadores lidam com as pessoas. E quais foram as maiores queixas? Foi entrevistas coletivas que o pessoal não gosta de explicar expondo muitos fatos da sua vida pessoal. Eles acreditam que as pessoas, às vezes, mentem sobre as suas experiências e, obviamente, não vai ficar falando o motivo real de por que você foi demitido ou por que você pediu as contas daquele emprego. É muito complicado. Eles querem sinceridade do candidato, mas eles nem sempre são sinceros com o candidato em relação a vaga, em relação a coisas assim. Depois, quando a pessoa finalmente consegue um emprego, que eu acho que é mais fácil empregos onde a pessoa realmente não vai ser tão bem paga, mas, pelo menos, ela vai ter uma experiência ou vai ter alguma coisa pra fazer, né? E pra quem tem que pagar M contas, realmente, não adianta um emprego de 500, 600 reais, né? Não adianta, realmente. Não sei pra quem não tem conta pra pagar. A não ser pra pessoas que, quer ver, que tá na faixa dos 20 até os 24 anos que é pra não precisar ficar dependendo do dinheiro da mamãe, né? Nesse caso, né? Enfim. É... É... Então. Eu ainda tô numa luta de arrumar um emprego, né? Mas o que eu tava querendo mostrar nesse vídeo é que realmente é muito desagradável as pessoas ficarem te acusando, falando coisas pra você, quando você sabe que você não tem culpa de estar arrumando emprego. Então, eu estou fazendo um desabafo aqui. E somente quem tem dificuldade de arrumar emprego sabe como isso é complicado e como é desagradável você escutar isso. E que as empresas também dificultam um pouco. Então, a minha dica, pra que, de repente, seja melhor sucedido é procura se informar bastante sobre a vaga que você tá pleiteando. Procura se informar se tem a ver com o que você quer, meu par é o que você quer. Eu, por exemplo, gosto muito da área de venda, sabe? Eu faria venda em remo alimentício, telemarketing. Você tem que procurar analisar bem e eu só vou me candidatar a vagas que não tenha apenas uma vaga. E que seja mais ou menos a região onde eu moro. Também adianta, sei lá, na puta que pariu. Tipo, eu moro aqui na Zona Sul e sei lá, na Barra Funda. Não adianta, eu não vou trabalhar na Barra Funda. Não adianta, fica mais difícil. E outra coisa, eles também procuram gente que tenha disponibilidade de horário e que mora mais ou menos perto do lugar. Então, qualquer falha que você tenha já é um bom motivo pra despachar alguém, pra dispensar. Porque é muita gente, realmente. Eu acho que muita gente pra pouca vaga tem outra coisa que dificulta. Então, eles vão procurar falhas. Do tipo, aquela pessoa, eu conversei e percebi que ela não tem muita disponibilidade de horário. Porque, às vezes, eles são puxados mesmo. Eles deixam a pessoa em horários complicados mesmo pra ir embora. Pessoas que vão embora quando trabalham em shopping, depois da meia-noite. O shopping fecha às 22 horas, 10 horas da noite. Mas, tem alguns locais onde você sai depois das 11h30. E tem certos locais onde... É difícil ter ônibus. Porque eu acho que o ônibus, pra quem realmente anda de ônibus mesmo, não tem carro... Né? Depende apenas de ônibus. Assim, não tem carona. Acho que o último sai é o quê? Sei lá, meia-noite e meia, eu moro. Depende do local que você mora também. Enfim. Então, eu acho que você tem que primeiro pesquisar bem sobre a vaga. Vai, conversa com a pessoa. Tenta conversar com o gerente. Se informa. E tenta... Ver se você está de acordo com aquele perfil mesmo. Presta atenção. Você tem que dar uma estudada no que você vai falar. Não é só empurrar o currículo na pessoa. Pensa direitinho no que você vai falar lá na hora. Da entrevista. É isso. Teve uma vaga que eu tentei concorrer, que era pra trabalhar com cosméticos. Assim, na verdade, eu não gosto de trabalhar maquiada. Eu não gosto de maquiagem mesmo. Então, eu sei até por que que não foi selecionada. Porque realmente é outras lá que estavam mais na vibe do que eu. Foram maquiadas, não sei o quê. Eu adoro mexer com maquiagem. Cosméticos que eu gosto é mais é perfume. Mas não é trabalhar maquiada todo santo dia, pelo amor de Deus, gente. Não dá. Então, vê se você está de acordo com essa vaga. Ah, outra coisa que eu não sei se é interessante pra vocês. Mas pessoas do meio gay. Os empregos onde eu sei que realmente dá bastante gay. O sapatão é no telemarketing. Somente na República, na Paulista, na região, né? É o point, né? Então, pra quem está afim... Porque o telemarketing, na verdade, é que está pegando mais porque... Porque não tem muita frescura. Pega quem não tem experiência. Apesar de pagar pouco, porque realmente paga pouco. Pra quem não tem experiência, é interessante. Pra quem não quer ficar sem fazer nada. É interessante, né? O que mais? O pessoal também do meio gay. Ele é se encontrado, tipo, professoras, educação física, letras. Coisas relativas à informática, webdesign, webdesigners. Também. São áreas interessantes pra você. E se você tiver interesse, né? Psicologia, biologia também. São áreas onde você encontra muito pessoas do meio. Não sei se eu falei tudo o que eu precisava falar. Fazer um feedback, né? Ah, falar em feedback, geralmente eles não falam pra você por que você não passou. Eu acho que isso seria interessante. Falar por que a pessoa não passou. Porque é uma chance dela melhorar algumas coisas. Só que, eu acho que... Às vezes reprovam você por bobagem. Porque, às vezes, é muita burocracia. Passam você em teste, em dinâmica. E o escambala 4. E o exame médico, não sei o que. Aí, chega no final, te reprova por causa de uma bobagem. Então, tem coisas que são prioridade. Pra eles, eles têm que fazer logo no começo. Às vezes, qual acontece? Acho que é psicoteste. É lógica. Porque, às vezes, você passou... Que nem aconteceu comigo recentemente, me falaram. Eu passei na parte de trabalho em equipe. Que, na minha opinião, era mais importante. Não sei se é verdade o que a mulher falou. Mas, enfim, foi a desculpa que ela deu. E foi reprovada na parte do teste lógico. Eu acho que tem coisas que eles deviam desconsiderar. Se você acertou uma boa porcentagem, por que que não dá uma chance pra pessoa? E ainda tem uma outra, uma segunda entrevista ainda, né? Pensa. Muita coisa. Acho que eles deviam facilitar um pouco pras pessoas. Não muito, mas, sabe, tentar ser um pouco mais flexível em algumas coisas, né? E as pessoas, realmente, que não enfrentarem dificuldade pra arrumar emprego, respeitem quem está tendo essa dificuldade. Porque, certamente, ela não está querendo ser um vagal, como vocês falam. Ela não tem esse prazer em ser vagabal, como vocês falam. Então, pelo amor de Deus, dobra tua língua, tá? E é isso que eu tenho pra falar. Enquanto assim, pra você, a pessoa que não está trabalhando é vagal, deixa ela ser vagal até a hora que ela arrumou um emprego. Então, tenta ficar no lugar dela, pra você ver como é bom. Uma pessoa que me falou isso e depois teve dificuldade pra arrumar emprego, ela viu como que não era fácil. E eu achei bom. Me alegro muito. E tenho dito. E é isso. Beijo. Tchau.